E aí turma, acho que esse vídeo vai ser o último, a bateria não vai aguentar, esqueci de trazer o carregador. Olha lá, a chapa pretinha, hein? Chapa pretinha, hein? Chapa pretinha. Vídeo anterior, mostrei pra vocês a eficiência da moda de água. Eu vou ficar na terça-feira, acho que feriado, terça-feira, dia 7. Eu vou tirar esse sistema d'água. Eu vou tirar esse sistema d'água e mostrar direitinho como é que funciona pra vocês, hein? Vamos lá fazer só uma impressão aqui agora, que senão a bateria não vai aguentar. Não vai aguentar! Ó! Tá vendo? Tá vendo como é que limpou? Fizinho, né? Vamos lá! O que é que vai fazer agora? Vou tirar uma impressão. Aqui é a pressão dela. Eu puxo um apoio, ó. Tá no zero, né? Bolaria, lebonide, água, tinta. Então você liga a maca. Liga a maca. Pressão da rolarinha, lebonide, água, tinta. Você deixa nessa posição. Fica o cinto forte. Puxa uma folha. Aqui eu vou armar a pressão pra que a folha estiver lá. Aqui é uma folha. que eu vou armar aqui, ó. Aqui é uma folha que eu vou armar aqui, ó. Puxa uma folha, ó. A mão. Uma folha. Desligou o ar. Olha o papel que tiver ali, ó. Aí você aperta o botão. Entendeu? Ó, uma folha. Uma folha, ó. Olha o papel que tiver ali. Entendeu? Agora é o seguinte. Eu vou mexer na regular da pinça. Você para a máquina nessa posição aqui. Você desaperta. E aqui você puxa. A chapa que vai mexer. A blanqueta fica parada. Aí você regula o tanto de pinça que você quer. Ó. Presta atenção. A chapa andando. Olha o meu dedo. Olha a imagem. Se você apertar, se você apertar, você tá puxando a imagem pra baixo. Se você soltar, você tá levando a imagem pra trás. Entendeu? Ó, vou soltar, ó. Ó, você vê o meu dedo aqui, ó. Ó. Aí a chapa mexendo. Vou apertar. Ó. Ó. Entendeu? Então aqui você regula a pinça. E aqui em cima, você dá o aperto. Sabe aqui a pressão que você trabalha na multilite? Aquela aqui, ó. Desaperta em cima. Vou ser mais perto aqui. Desaperta em cima. E aqui você põe lá. Ó. No 4. Papel grosso. Vou deixar aqui no 2. Vou laticar a mesma coisa. Que a pressão é individual. Desapertou. No 4. Deixar no 2. Beleza? Então tá aí. Então é isso aí, galera. Eu mostrei pra vocês o passo a passo da Dacia aí. Até tirar a imprensão. Regular tamanho da pinça. Tudo direitinho. Então agora eu vou rodar esse vídeo aqui, senão não vai dar tempo de eu ir embora também, né? Já são 4 horas da tarde. Terça-feira. É feriado. Eu vou vir tirar esse sistema de água. E vou desmontar ele. E vou pôr ele de novo aqui. E vou mostrar pra vocês o tanto que ele é eficiente. Beleza? Tá? Então se você gostou, curte, compartilha e me ajuda aí. Esse canalzinho vai longe. Vai longe. Deus quiser. Tô de Boiã, nadacho pra vocês. Acabando de montar minha Multilite lá. Tudo que nós faz aqui na gráfica que eu tô mostrando pra vocês. Então me dê essa força aí. Só o prazer de ter a sua inscrição no canal. Que é o suficiente pra mim. Beleza? Vocês sigam o Deus na sua parecida. Fui. E até a próxima, se Deus quiser, hein? Até mais, galera.